Boa noite para todas e para todos aqui presentes, eu quero começar minhas palavras, primeiro falando da alegria de estar aqui em Santa Maria, dizer para vocês, meu amigo Fabrício, que eu me considero em casa, e como disse o Luiz Carlos, eu sou filho de um agricultor e de uma agricultora que não teve a oportunidade, talvez, de ter, talvez, os benefícios que chegaram aqui, através do trabalho da EMATER, junto com os homens e as mulheres de bem, que chegaram aqui com as estradas ruins e com todas as dificuldades. E olha que eu tenho caminhado muito, falei com meu amigo Luiz Carlos, que eu conheço 800 municípios de Minas Gerais, eu queria dizer para vocês, que estar aqui em Santa Maria, para falar de transformação, vocês me verem falando do campo, quando eu disse que eu sou filho de agricultoras, fiquei até 16 anos morando no meio rural, com você Luiz, tive várias oportunidades de trabalho, mas tive que ir para a cidade, fazer um curso superior, fui trabalhar onde? Numa empresa que cuida de agricultura, que cuida do homem e da mulher do campo. E estou numa grande cruzada, numa batalha que não é só em Minas, mas é no Brasil, e é por isso que o Luiz e eu estamos aqui, para junto com vocês, transformar Santa Maria, trazendo as oportunidades, para que Santa Maria, que hoje, eu tenho certeza, é um dos pontos mais importantes que esse nosso grupo está fazendo, declarar a independência, declarar que no futuro nós temos duas opções, ou a gente cria o futuro que a gente quer, ou a gente vive no futuro que os outros constroem para nós. E nós estamos aqui Luiz, agradecendo a vocês, porque vocês estão nos dando a oportunidade de construir um futuro diferente para Santa Maria e para Mãos Gerais. E por isso, eu quero pedir para cada um de vocês que estão aqui, sendo emocional, eu quero pedir licença e perdão. Porque a política, muito mais do que a razão, ela tem que ter paixão, ela tem que ter coração e tem que ter coragem. E é isso que vocês estão demonstrando aqui, Vinicinho. Você pode ter certeza que o Luiz Carlos Mou, lá na Secretaria Legislativa e no Congresso Nacional, Ninguém vai fazer política que nós tantos indignamos aí. Se nós não voltarmos aqui, Luiz, é porque nós vamos estar pedindo votos em outros lugares, porque aqui, o futuro de Santa Maria, do deputado Luiz, do deputado Zé Silva e do nosso grupo, está nas mãos de Deus e nas mãos de vocês. Vamos juntos, vamos lá. Valeu, pessoal, vamos com Deus. E agora, a eleição de Zé Silva e de Luiz Carlos. Então, é bom de cada um de nós. De nós, vamos juntos, vamos fazer muito mais com todo mundo.